Pessoal, pra dar continuidade aí a nossa série de GTA Vice City A gente vai fazer a missãozinha aqui, ó, que tá com um V Lá na antiga mansão do Ricardo Dias, né? E caras, eu andei pesquisando aí na internet, cara, tem uma má notícia pra dar pra vocês É que esse game aqui, ele não é tão longo quanto eu pensei, cara A verdade é que a gente já passou de metade do jogo, pelo jeito Então não falta tanto assim pra gente zerar, tá ligado? Eu pensei que esse game aqui era gigantássimo, mas pelo jeito não E outra parada, cara, é que eu andei pesquisando a respeito da história desse game aqui Desde o início do game eu tô com uma certa dificuldade em entender o que tá se passando Então eu resolvi pesquisar, né, tipo assim, a história até aqui Até esse ponto que a gente, enfim, chegou E caras, ela é mais simples do que parece, a história em si aqui do jogo Eu que tava meio que boiando, talvez por burrice minha mesmo Uma falta aí de interpretação daquilo que tá acontecendo Mas basicamente, cara, uma coisa que eu tenho indagado, né, é que não mostrou a morte, por exemplo, do Victor Vance Quando na verdade mostrou sim, cara, aparece no primeiro vídeo da série Eu vou ver se eu boto imagens aí nesse exato momento, talvez aí no vídeo Pra mostrar que o Victor Vance e o Lance Vance Eles faziam parte do acordo Daquele acordo lá do início que a gente ia fazer com eles Em que teve um ataque, tá ligado? Esse ataque foi ordenado pelo Ricardo Dias Isso ficou claro nos últimos vídeos, né? E tanto é que a gente foi lá acabar com o Ricardo Dias A gente tomou os negócios dele E tudo mais Então basicamente, cara, o Victor morre lá naquele início do jogo Pra justamente Gerar motivação, né Que o Lance se juntasse a nós E que a gente fosse em busca de quem era o culpado Daquele ataque E tudo mais Então, cara Agora Agora em diante eu não sei o que vai acontecer Vai ficar um negócio bem esquisito, né Porque Basicamente não temos o maior vilão do jogo agora mais Que era o Ricardo Dias É ele que deu toda a origem, né Da história desse game aqui Foi ele que ordenou aquele ataque Enfim Porque na verdade, naquele início de game, cara O Lance Vance e o Victor Vance Eles eram os compradores Os compradores não, eram os vendedores da mercadoria E o Tommy ia comprar a mercadoria deles, né No caso Uma mercadoria que o Sony pediu pra gente comprar O Sony é um cara da máfia E ele vive em Liberty City Que é outra cidade fictícia aí do GTA, né Então quer dizer, cara Tudo deu errado, né Justamente por causa do Ricardo Dias Agora a gente acabou com ele E fica aquela coisa O que vai acontecer a partir daqui? Tá ligado? Já que a gente não tem O principal figura do jogo Que é o Ricardo Dias Que deu todas as motivações Então eu tô bem na situação Tipo assim, eu entendi bastante a história Agora que eu pesquisei, né Justamente Do que se tratava até agora Tava com muita dificuldade Como eu disse aí De entender o que tava se passando Agora eu já entendi muito bem Por sinal Só que tem aquela coisa, né Ao mesmo tempo que eu entendi Agora eu já não sei o que vai acontecer, cara Porque o negócio entra aberto, né Mas se o personagem principal da história tem aqui Que era o Dias Que originou tudo Não tá mais na história O que vai acontecer, cara Será que o Sony A galera lá da máfia Vai se revoltar contra a gente, tá ligado Porque a gente tá crescendo aqui na cidade Eu não sei, cara O que é o problema? Alguns barcos não estão refusando a pagar Eles pensam que estão protegidos Por uma gangue de drogas Mas não se preocupe, Tommy Eu não consigo lidar Você chamou isso de lidar? Você também Afinal de seus assos Vamos lá É o Mr. V Caraca, o Tommy O Tommy também tá crescendo na cabeça dele, né Ele ficou bolado ali Porque a galera aí não tá pagando suborno e tal Esse carro aqui não rola, hein Só dois lugares A gente vai ter que pegar esse aqui, ó Beleza, aí entra um de um lado, outro do outro E a gente tem que ir pra cá Tranquilo, né? E como eu ia dizendo aí Ficou aquela coisa, né A história agora Eu tô muito curioso pra saber Que rumo que ela vai tomar Porque Tá muito aberta a história, né De repente Vai ser essa questão do Sony mesmo Ele deve ficar bolado aí Que Enfim, a gente tá ganhando muito dinheiro, né A gente tomou os negócios Aqui basicamente a gente é dono de Vice City agora, né Em conjunto aí com o Lance Vance O Avery e o Rosenberg E por sinal, o Rosenberg é funcionário do Sony, né Ele é advogado aí Ele meio que faz a mediação entre os negócios de Liberty City São comandados lá pelo Sony E aqui, né A verdade é que o Sony, cara Ele queria lucrar lá de Liberty City Ele queria lucrar com as coisas que estão acontecendo aqui A partir do Tommy Verset, né Que é o nosso personagem Só que calhou com as coisas que não deram muito certo, né Apareceu o Ricardo Dias Teve aquele ataque lá Cara, muito louco esse game aqui, mano Cara, isso aqui é polícia, né Não? Ou são seguranças particulares A gente vai ter que acabar com eles Pode ser também, né Será que é isso? Será que se a gente passasse atropelando, ó Já era? Vai e fale com o proprietário É isso, né, cara Era um tipo de seguranças particulares, né Caraca, tá difícil pular, mano A proteção precisa de um pouco mais de proteção Ah, não, não de novo Eu não preciso dessa coisa Esses idiotas operam por uma segurança de DBP Aquele lado Vocês só foram assustados entre si Eu vou te ver depois Tá, segurança do DBP Sabe que você está a caminho Tá, beleza A gente tem 5 minutos pra ir pra lá A gente vai ter que acabar com os caras, mano Bizarro Então o cara contratou seguranças particulares, né E a gente não quer isso A gente quer que Tipo assim Sejamos pagos Pra fazermos a proteção No lugar dessas seguranças aí Vamos embora A parada fica bem perto, cara Ainda bem que fica perto, né Fica bem aqui, ó Bem tranquilo Vamos chegar com a mão Bem tranquilo Caraca, a gente quase morreu, cara Nossa, dois sobreviveram Vambora, cara Vambora, vambora, galera Entra aí, entra aí Nossa, pessoal Demora muito pra entrar no carro Vou tentar Chegar atropelando Tá ligado Porque é morto, né Eles estão em moto De repente a gente consegue bater Eles caem Vamos ver Ó, cara A gente tem 4 minutos Pra essa camininha 3 minutos e 50 Não sei se vai dar pra passar não, cara A gente tenta aí, ó O cara não quer cair Caraca, o cara não cai, mano O cara tá petrificado Ó, daí ele não sai, né Foi Né Ó, só a polícia aí, cara Acho que eu vou deixar esses caras pra trás E vou correr atrás do cara de moto Acho que eu tenho mais chance, né É só atirar Cadê ele? Tá bem aqui, mano Hã? Tá indo, né Então a gente retomou os nossos negócios, né Agora os caras não tem mais segurança particular aí É a gente ou é a gente? Não tem jeito Agora a gente vai fazer o seguinte, né Vamos aqui na Amulation Comprar aquele colete maneiro Nossa, não dá pra passar aqui A gente compra um colete Tenta encher a vida, né De preferência também E a gente aproveita e tenta uma parada, cara Que eu acabei esquecendo Eu disse que No episódio passado No final do episódio Eu disse que a gente ia tentar Comprar propriedades, né E tem uma propriedade pra comprar bem ali Cês viram, né Tommy, nós temos que falar sobre as coisas O que é o problema, Lance? É você, meu amigo I feel you're not giving me a fair slice And more than that You've been embarrassing me in front of the boys I can't have that Lance, it ain't like that You've been making mistakes Tommy, I'm not your message boy I'm not your running boy Lance, don't screw up And we won't have any problems I screw up You can lay into me anytime Tommy I've done everything for you You treat me like a fool Don't do that Lance, I won't rip you off Or stab you in the back, okay? Just take it easy Hey, this is tough enough Without you getting all emotional on me Trust me You hear me? You hear me? I hear you Tommy But I can't take this much more Lance, don't be like this Now I'm warning you Do you hear me? Just relax Take a few days off Okay? I'll talk to you I'll talk to you Okay, I'll talk to you Okay, now it's the next What do we have here to do? We have a mission here And we have a mission Mysterious Which is this Here It's on the cave The icon It's on the cave And even Sinal Do Sony Maybe I'll show you Totalmente Enganado De repente O Sony Não vai Lutar Contra A gente Não Entender Que vai ter Um conflito Interno Com a Questão Do Lance Vence Ele Pelo Jeito Não está Gostando De como A gente Está Tratando Ele Mas Beleza Cara, olha que louco, cara A garagem abre daqui, ó Que viagem Você é um moron O que você estava pensando? Você percebeu o que isso significa? Nós todos podíamos ser Eu não sei O timer deve ter ficado Acabado Esse lugar estava ligado Para ir para uma fábrica de fogo E alguém Tipou os policiais Mas o que foi O que é o problema, amigos? O Mike Era suposto Torcer Algum lugar No mall Mas ele Acabou Os fuses E agora Os policiais Estão Seguindo Agora Sim Nós vamos Vamos A Barca A Barca A Barca A Barca A Barca om Com A Barca A Barca O que você pode fazer é lutar os policiais com o dedo, colocá-los em uma caixa e pular! Um bom plano. Vamos! Tudo bem! Tá, vamos conseguir, então, o nível de procurada e ir pra lá, né? Acho que é esse que é o objetivo aí que a gente tem que conseguir. Na verdade, isso é bem tranquilo, né, cara? É só, por exemplo, dar um esbarrão aqui no cara. Tá vendo? Só dar uma esbarrada aí na polícia e ela vai atrás da gente, cara. A polícia aqui desse jogo se revolta muito rápido. Mano, esse cadê mais polícia, cara? Os policiais sumiram. Precisava chamar a atenção de mais um, né? Caraca, cadê a polícia, mano? Quando eu não quero, tem um monte, tá ligado? Ali, ó. Aí, pronto. Tem um policial atrás da gente. Né? Na teoria. Ó. O carro da polícia ali. Tá cheio de policial na rua, inclusive, é por aqui, ó. Bastante. Preciso limpar a abertura. É isso? Caraca, que doideira, mano. A gente vai prender os caras aqui, né? O policial tentando entrar ali, cara. Ó, agora a gente é polícia, mano. Mas ninguém viu nada, ninguém viu. Ó, cara, o cara. Será que ele vai pegar o carro? Ele vai pegar o carro de volta. Ó, que louco. Tá bom aqui que a gente não tem tempo, né? Pelo jeito. A gente tá vestido de policial, cara. Essa missão eu tô falando muito maneira, mano. Eu logo vim, né? Pela premissa, pela ideia da missão que ela ia ser maneira. Ó, isso aqui não é roubo mais. Isso aqui é... Você tá se apropriando do carro, né? Tipo, policial. Cara, muito maneiro, muito maneiro. Agora a gente vai pro shopping, né? Pelo que falaram aí. Ó, esse aí mesmo a gente vai ter que arrebentar alguma coisa lá, cara. O tal do Mike fez alguma besteira, né? Cara, quem diria, né? Que a gente... Que a gente, tipo assim... É, voltaria tanto nesse shopping aqui, cara. Nos dois últimos vídeos ainda, a gente tá vindo aqui direto, cara. Agora a gente vai poder passar tranquilo, né? Ah, olha o lance, cara. Onde é que é isso? É aqui? Caraca, muito louco, né? Tipo assim, os caras nem se ligam, mano. A gente passou despercebido mesmo. Ok, os tempos estão sete. 5 segundos e ticando. 5 segundos! Nós temos que sair daqui! Caraca! Agora corre! Nossa! A gente tá com 5 estrelas, cara! Entra aí! Vamo. 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 5 estrelas, cara! Bom é que aqui, ó... A gente já pode diminuir uma, né? Ó! Tem alguma coisa Nossa, capotou, velho Caraca, ferrou Duvido que o Lance sobreviva Sobreviveu? Vou ter que arrumar algum carro aqui Vou meter o pé, cara, muito azar, mano O carro virar, né Mas chegou a nossa carona aí Ué? Que? O que aconteceu, cara? Fui preso Ah, mano Ah, não, mano Vocês viram o que aconteceu, cara Muito sem nexo Não entendi nada Quando eu fui pegar o carro Apareceu uma polícia do meu lado E fui preso O que aconteceu? Boa Agora a gente tem que fazer o que? A gente tem que achar um pain spray, tá ligado? É o jeito da gente passar isso aqui, cara Tem um bem lá pra baixo, né Onde simplesmente vai pro objetivo Direto, só que é muito longe Não rola, cara Se a gente não ir no pain spray primeiro Acho que dificilmente a gente vai passar É por aqui, ó Cadê, cara? Cadê, cara? Não é que é aqui, né? Aí Já era, mano Cara, a gente perde cinco estrelas Tá ligado? É muito sem noção A polícia tá batendo a gente Tô fazendo nada Tô fazendo nada, ó Ah, cara A gente ganhou as estrelas de novo, cara Porque a polícia bateu em mim Cês viram isso aí, né? Ó, beleza De novo Cara, missão, assim Bem tranquila, né? Tirando a parte aí de fugir da polícia Mas a sorte é que, tipo assim Como tem um pain spray aí que não é tão longe, né? Não fica tão difícil assim Ó, pessoal Tô chegando A gente já tá bem próximo aí Provavelmente a missão termina aqui Como eu disse aí A missão não é tão difícil, tá ligado? É questão de Ir pro pain spray Perder a estrela Enfim Mas é uma missão maneiríssima, cara Parada de infiltração, né? Eu curto esse tipo de Missão que a gente se veste De outra coisa Pra tentar Convencer, né? A galera que tá lá Caramba, olhem que interessante, cara Olha o tanto de dinheiro que a gente ganha, cara A gente ganhou 10 mil Pra fazer só essa missão aí A gente tá com 100 mil, mano 109 mil E agora a gente tem essa parada aqui Que rende dinheiro pra gente, né? Então a gente pode passar e ficar pegando Conforme o dia avança, né? Se eu não me engano Deu aí que a gente ganha 5 mil, né? É interessante que essa parada aí Tem nos outros GTAs também Nessa parada aí de Tipo assim, receber lucro Caraca, de novo, velho De novo E pelo jeito a gente só tem a missão dele, né? Ah, e essa daqui, né? Que a gente nem começou a fazer ainda Bora então fazer outra dele aqui, né? Onde? Será que é lá pra dentro? Aqui? Como é que é? Acho que é dentro da mansão, né? Ou não Era fora? Eu não vi? Qualquer forma Bora dar uma explorada, né? Olha, se liga aí só Cara, muito louco, né, cara? A mansão do A mansão aqui do Ricardo Dias Gigantesca, cara O cara tinha muita grana Colocar o de save aqui A gente pode trocar de roupa Vamos até ver qual que é Ah, a mesma Deu ali roupa limpa Ué Beleza, né? Cadê, cara? Essa missão aí do Não tá aparecendo, né? Mas como eu não tô achando, cara Bora fazer então a missão Que a gente tem lá Com o símbolo da caveirinha E o ícone Fica lá do outro lado Da cidade, né? Olha só, cara Agora tá dando pra comprar As armas daqui, ó Até sniper Caraca, vamos comprar aqui, ó Esse sniper aqui Esse sniper aqui é diferenciado É interessante, né? Porque A gente veio aqui Não faz nem tanto tempo, cara Não dava pra comprar as coisas Tava tudo assim Em falta, em falta, em falta Em falta E pra galera que não se ligou ainda Eu acabei não achando Onde começava a missão A missão de lá O... O local rosa, né? Pra começar a missão Então eu acabei optando Por vir aqui, ó Ó, V-Rock É o... Pelo jeito a estação, né? De rádio fica aqui Sei lá, cara A gente vai ter uma missão Misteriosa aqui De repente algum personagem novo, né? E aí, Tommy Tô feliz que você pudesse fazer Ei, você já conhece Lovefish antes? Não, eu não, mas eu sempre gostei do música Deixa eu te dar uma missão Isso é per-perty Dick Willie's in the car E aí, que foi Jez In the booth earlier E aí, guys Eu vou te conhecer um bom amigo Esse é Tommy E aí, pal? E aí, o que foi seu nome? E aí, o que foi seu nome? Mano, o que foi seu nome? Lovejuice, man Nós precisamos Lovejuice, man Can? Lovejuice? Ai, dois partes Boomshine Uma parte Trompete Cinco Fiz-bombs E um litro de petro Você pode nos ajudar, pal? Oh, isso realmente significa muito para os garotos Você pode ir para os garotos, né? Aí, cara Mais uma missão bem inusitada, né? Bem comédia, cara Encontrou aí com o Kent Paul, né? Que é aquele gringo aí E ele nos apresentou essa galera aí, né? Que já tinha aparecido lá no barco do Cortez, cara Logo no início do game, vocês lembram? E aí Essa é uma banda real, né? Que tem na vida real também Pelo menos, eu acho E eles pediram favores, né? Vamos ver qual é Falta que é a buzina Ué? A gente pagou e o cara não deu, né? Mercadoria, nossa, velho Cara, não conhece o Tommy Verset, cara A gente é dono da cidade, mano O cara tá achando o quê, velho? O cara tá achando que zoa a gente Não tá de brincadeira Nossa, o cara Deu um dibre na gente Ronaldinho Ronaldinho ficaria orgulhoso Ah, caiu sozinho Olha o cara, mano O cara consegue cair sozinho O cara é bom, hein? Nossa, cara A gente vai Nossa, a gente vai chamar a Mercedes, velho Mercedes que é filha do Cortez Estão lembrados? Caramba, muita coisa Que aconteceu no primeiro episódio, hein? Muita coisa A última vez que a gente a viu Foi lá no primeiro episódio, cara Ela mora o quê? Lá do outro lado, cara Ó Lá do outro lado E inclusive foi ela, né? Que eu acho que Que apresentou Esse pessoal aí Dessa banda pra gente Ou seja, eles conhecem, né? Provavelmente Eles conhecem A conhecem, né? A Mercedes Bom, já tá chegando aqui Eu acho que a gente Nunca veio aqui, não, né? Na verdade Aquela vez lá Que a gente foi levar Ela pra um local Não era a casa dela Eu acho que era um clube, né? Alguma coisa assim Que ela pediu pra gente levar Caramba, todo mundo quer Levar uma grana da gente, né? Não é acreditável Cara, um minuto pra voltar, cara Por quê, tá ligado? Tipo assim Por que a pressa? Cara, como é que sai daqui, cara? Eu nem lembro como é que a gente entrou aqui Vamos lá aqui, né? Mano, não vai dar tempo Ó, duvida É muito longe, tá ligado? Um minuto Nem com esse carro aqui Que é rápido pra caramba A gente deve chegar lá teu Mas vambora, né? Agora de moto, cara Vamos ver se é bem mais rápido, né? Mas mesmo assim é um minuto e pouco mesmo Os caras querem milagre, cara Que a gente chegue lá voando Faltou rápido Mas mesmo assim um minuto é muito em cima O pior que a Rockstar tem essa mania Tipo assim Eles fazem algumas missões que A gente só passa assim, cara Bem em conta A gente vira pra cá Ah, 40 segundos É muito vacilo, cara Tem que ser muito rápido E outra coisa A gente tem que dar sorte De não ser atrapalhado por ninguém Nenhum NPC Batendo a gente Não aconteceu alguma das aleatoriedades Aí, né? Que a gente tá sempre Tipo assim, exposto No GTA Vamos botar aí, hein? Eu vejo você depois, big boy Bem, então tá aí, né, cara? O que vocês acharam aí da missão? Maneira, né? Com exceção dessa parte aí Eu acho que um minuto Eles forçaram bem a barra Mas a moto acabou salvando a gente E, cara Eu tava pensando aqui, né Vamos... Acho que vou fazer outra missão deles aqui Olha lá, cara Além daqui, a gente abriu uma nova missão ali Ó Uma espada, né? Acho que é espada O nome daquele... Aquele símbolo ali Das cartas, né Do baralho Bem, então Vamos fazer mais uma missão aqui Eu tô achando bem interessante Isso daqui, né Porque lá no Vice City Stories A gente também conhecia algo Relacionado A música, né Um artista Que era o Phil Collins E aqui a gente conhece uma banda Maneira, né Bem anos 80 mesmo Essa parada Tipo assim Essas bandas, né Esses artistas aí Estourados Bem maneiro que a Rockstar Foi lá e se preocupou Em trazer algo disso, né Pro jogo Tomi, man Am I glad to see you What's going on? Bad vibes, Tomi Ai, I'm nae jokin' It is heavy stuff I mean heavy gan This cat We hardly know him But he knows us Like this cat Knows all about us Knows it well He likes his lady's underwear, eh Or it Percy likes Shut up, you fool Just get jazz bomb sheet It's a love rocket thing, can Oi, shut up Yeah, the love rocket thing, right But listen to this cat The guy wants Lovefish dead Dead, Tommy Lovefish gone You know what they say To good guy young But Tommy, you gotta save Lovefish We've got a sign in In two hours And I think Yeah, and the boys think The stalker's gonna try Some monkey business there Ok, beleza Tentar identificar O cara que vai Enfim, vai tentar matar o cara O integrante ali da banda Nossa, mas tá cheio de gente aqui, cara Lovefish, 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 lovefish Cara, esse cara tava muito estranho, né Olhem, se liguem só esse cara Tá bom, tem que seguir o cara Poxa, aqui eu devia estar com moto, hein Se eu tivesse com moto Dava pra atirar de dentro do carro Ia ser muito tranquilo Ah, tem como atirar de dentro do carro, cara Fui testar aqui e deu certo, né A gente tem que virar a câmera e atirar Tipo, eu pensei nisso agora Porque tem isso no San Andreas, né E tem aqui também, pelo jeito Ó o cara, ó o cara indo embora Deixa não, cara Ó, cara, o cara tá rápido pra caramba, velho Qual foi? Chega aí, chega aí, chega aí Eu dei uma esbarrada nele O cara não para Eu tinha que, tipo assim Ficar bem posicionado, né Pra tirar certinho nele Cara, atirei e deu nada Antário novo Boa Foi, hein Né Pegou fogo, cara Não explodiu? Nossa, ele tá tentando escapar, cara Você tá zoando Como assim, cara? Eu pensei que eu tinha atropelado Caraca, o cara não desiste nunca Caraca, o que que ele vai fazer? Será que ele vai voltar pro local de origem? Mano, o cara não desiste De jeito nenhum Nossa, ele tá com o carro todo ruim e tá indo Boa Nossa, e eu morri também, né Mas eu passei Passei, tá valendo Cara, e é isso, hein Eu acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui A gente passou a missão, eu acho, né Acredito que sim Deu missão concluída Depois que eu morri E é isso, mano Vou encerrar o vídeo por aqui Espero que tenham curtido A gente continua na próxima Provavelmente eu vou fazer mais a missão aqui, ó Tchau, tchau Tchau, tchau